Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Obrigado por sua presença do outro lado, tailandês, mais uma vez para vocês. Uma das palavras mais importantes para se aprender, certo? Com toda certeza é a palavra para comida, para alimento, porque ninguém fica sem comer, sem se alimentar, certo? E se você viajar para Tailândia, se você viajar para qualquer outro lugar, você tem que saber na língua do povo a palavra para alimento, para comida, ok? Então é por isso que trazemos aqui a palavra comida, alimento, aham, aham, ok? Você lembra daquele animalzinho que parece um sapo que se chama aham? Então, aham, mas não é isso não, é apenas a sonoridade, certo, que é semelhante, ok? Vamos lá, aham, comida, refeição, alimento, aham, 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 ok? Em inglês temos aqui também food meal, mas no nosso caso é o público brasileiro, então aham, aham, comida, alimento, ok? Mais uma vez, aham, 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 então esse aham aqui não pode vir sozinho, por isso está acompanhado aqui, ok? Então aham, 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 comida, alimento, refeição em tailandês, ok? Se for comida brasileira, vai acrescentar aqui, aham, 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 aham ok valeu vamos lá para outro vídeo muito obrigado por assistir deus abençoe grandemente tchau tchau